O Meio de Florestas Gigantescas Te acompanhe, fados rio Esse verso, teu progresso Teu progresso do Brasil Dos municípios, todos do Amazonas O mais distante, exclui no entanto Pelo constante esforço de teus filhos Teu desenvolvimento causa espanto E os seus oripixões Te acompanhe, fados rio Esse crescimento, teu progresso Teu progresso do Brasil Teu solo variável e sempre fértil Viver esperando, dá-se um pendedor Para todos, encher de ricos frutos Pelo dever, sublime do labor E os seus oripixões Te acompanhe, fados rio Esse verso, teu progresso Teu progresso do Brasil Ninguém impedirá o teu triunfo Ninguém impedirá o teu triunfo E os seus oripixões Teu progresso É o progresso do Brasil Teu progresso do Brasil Teu progresso do Brasil Teu progresso do Brasil Teu progresso do Brasil